No começo de carreira, o advogado acaba aceitando atuar como dativo, que é um advogado que é nomeado pelo juiz. Isso acontece muito na área criminal, principalmente onde a defensoria pública não é muito estruturada, não tem muitos defensores. O juiz faz a nomeação de um advogado dativo. E a pergunta é se é possível recusar a nomeação alegando apenas motivo de foro íntimo. E a resposta é sim, positiva. Você não é obrigado a atuar em todas as causas, só porque você se cadastrou lá para ser advogado dativo. É importante também que nesse tipo de caso, você vá conversar pessoalmente com o juiz. Talvez você trabalhe numa comarca pequena, o juiz te conhece, são poucos advogados dativos. Vá então pessoalmente, explique para o juiz, fale, olha, tem uma questão que me impede, às vezes pode ser uma questão que envolve religião, às vezes pode ser uma questão de que você tem por princípios que você não quer defender um determinado tipo de crime. Então vá pessoalmente, converse com o magistrado para que ele entenda, e ele não deixe de fazer as suas negociações futuras. Você não precisa expor em petição as razões da nomeação. Na prática é muito mais fácil que você vá pessoalmente conversar com o juiz, ou com o cartório pelo menos, e peça para que substitua essa nomeação. Vai resolver de uma maneira muito mais efetiva, e não vai ficar aquele mal estar que poderia ficar se você simplesmente peticionasse declinando. Agora, é lógico que você pode, você não é obrigado a atuar em todas as causas, beleza? Não, não vai ficar. E aí Obrigado.